Galera bem, galera beleza, aqui quem fala é o Samuel e hoje estamos gravando sobre o seu. Primeira vez jogando, então vamo lá. Eita, já peguei um. Vamo tentar pegar sem nenhum dinheiro. Vamo lá. Ah, peguei dois. Não. Não é. Que é bom. Vamo pra cá. Não. Calma, eu já peguei onze. Tô muito ruim, beleza. Não, não, véi. Ah, já volto. Voltei. Vamo lá. Opa. Não tinha ouvido, mas vamo lá. Opa. 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 Não. Vamo lá. Vamo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, vamos de novo, né? Ah, esqueci. Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Desculpa por ter demorado a postar muitos vídeos, porque também eu não estou acostumado a postar tanto vídeo. Mas, como eu voltei agora, vamos lá. Meu Deus, vou ficar calado, certo, gente, porque eu estou concentrada. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá, vou coisar. Começou! Não, não tem como pular. Vamos lá. Peguei 7. Isso é muito ruim, mano. Vamos de novo. Ah, mano, já peguei. Opa! 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 Não! Não! Ovei! Estou pegando um cínicos. Estou pegando um cínicos! Opa! Não! Opa! Ele está de novo, né? Opa! 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 Não vou pegar esse negócio Ah, onde eu peguei esse dedo eu vou pegar Não Vai Vamos lá, vamos lá Tava olhando e era pro lado não, não pro trem Ui Gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado Certo Me... Nem que eu esteja morrendo toda hora Mas espero que você O carro do ovo sai da minha... O carro do ovo sai da minha... Tchau Tchau